Preciosidade, hoje eu vou fazer uma gelatina sem açúcar pra minha mãe. Diz que é sabor de uva. Eu já coloquei a beterraba aqui pra tirar a água da beterraba, né? Diz que eu aprendi lá na Dicas da Josi, né? Que minha mãe não gosta de beterraba, né? E a médica diz que ela tem que comer beterraba, que é bom pra anemia, né? Assim, pra prevenir anemia. Então eu tô fervendo a água e vou pegar essa água e colocar... No lugar da água quente eu vou colocar a água da beterraba. Vou colocar a água da beterraba e colocar a gelatina, né? E assim ela vai comer a gelatina, porque ela ama gelatina. E o único jeito que eu achei foi esse, né? De ferver a água de beterraba, aí pega a água e coloca junto com a gelatina. Aqui já tá fervendo. Agora eu vou estar pegando, colocando... Agora eu vou estar colocando a água aqui. Aí pega a água quente, né? Coloco aqui. E os nutrientes vão tudo pra água, né? E eu lavo bem lavada, beterraba, né? Com casca mesmo, porque as vitaminas tá na casca. Aí eu coloco aqui. Aí eu pego a água gelada. Deixa eu ver se tem um... Se eu tô pegando a água gelada. Vou pegar aqui nessa vasinha mesmo, porque eu não tô achando nenhuma vasinha aqui. Aí eu pego a água gelada aqui. 250 ml de água gelada. Eu não tô achando vasinho. Por isso que eu tô colocando aqui, tá, gente? No momento que só uma mão gravando é difícil. Eu vou colocar a água gelada aqui. Pronto. Agora eu vou mexer. Mexer com a colher. E agora eu vou colocar gelatina. Gelatina sem açúcar. Não é que ela é diabética? Deixa eu tentar abrir aqui. Gelatina de uva. Pode ser de outros sabores também. Aí eu misturo aqui. Coloco pra gelar na geladeira. Quando tiver durinho, eu sirvo pra ela. Pois é. O único jeito dela comer beterraba é desse jeito, gente. Já tentei várias formas. Já tentei suco. Suco com outras frutas, né? E nada. Aí... Tô fazendo desse jeito aqui. Quem sabe assim ela, né? Consegue comer, né? Não tô experimentando. Não tem nem sabor de beterraba, gente. Tão gostoso. Tão tá, meus amores. Vou deixar na geladeira. Choram ali. Só choram, né? Choram. Vou pegar a geladeira aqui. Ver se eu acho um espacinho pra mim que você tá colocando. Tem que dar uma organizada nessa geladeira, gente. Tá demais. Esse pedacinho aqui de fígado. Quer achar um fígado? Aí eu vou ver se tá colocando aqui na geladeira. Daqui umas três, quatro horas já tá firme, né? Choram. Sai daí, choram. Choram. O que você tá querendo ver aí dentro, meu filho? Então tá, meus amores. Deixa eu ver aqui. Bis. Quem gosta de bis? Gostoso. Quem gosta de bis? Dá um bis aí. Então tá, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Gelatina sem açúcar. Ele é um pouquinho caro, mas vale a pena, né, gente? Pra quem tem diabetes. Tá tudo limpinho, graças a Deus. Aqui o fogão também tá limpinho. Aí esse aqui eu aproveito e faço um suco, né? A casca dessa... Da beterraba. Aproveito e faço um suco. Não sei. Vou inventar aí. Então tá, gente. Deixa joinha. Fiquem todos com Deus. Beijos. Choram. Dá tchau pro povo aí. Pois é. Agora eu dou uma limpadinha aqui. E... Daqui a pouco eu tiro a gelatina. E nem tem gosto de beterraba, gente. Impressionante. Impressionante mesmo. Então tá, meus amores. Todos com Deus. Beijinhos. Tchau. Tchau, chorão. Tchau, chorão. Tchau.